Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa Aqui a Perlona Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova E aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália Estas mais de mesa Aqui do lado, Pederneiras Aqui, por exemplo, tem... Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão Até já!